Da sua palavra, nós estamos numa série de mensagens, uma nova série na Quarta Viva e o tema principal é rumo à terra prometida, na quarta-feira passada o nosso pastor, ele trabalhou a questão do caminhar no deserto, de sermos peregrinos, forasteiros, eu acho que ele abordou ali em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo faz ali um contraponto das questões que estavam acontecendo naquela igreja com o povo no deserto e eu tenho certeza que foi assim um momento muito oportuno da palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós vamos trabalhar dando continuidade, mas está falando um pouco sobre a santidade, mas quando nós abordamos esse tema do caminho no deserto, a gente precisa olhar que a história, alguém já disse isso certa vez e eu tenho isso como uma verdade, ela é cíclica, eu gosto muito de história e interessante que o nosso Deus, muitas porções da palavra, elas estão ali registradas em forma de narrativa, por isso que você não vê muita preocupação em Deus falando em alguns momentos sobre data, horário, tempo, dia, é uma narrativa, em muitos detalhes a Bíblia vai narrando e aí quando nós vamos observando a história da saída do Egito, o povo precisava ser povo e para o povo ser realmente povo, três características precisavam estar ali evidentes na vida deles, primeiro para um povo ser povo precisava de terra, então Deus estava tirando o povo para conduzir a terra prometida, a segunda característica para um povo ser povo, o povo precisa ter a sua cultura, Israel estava, ainda não Israel, mas o povo estava ali numa terra que não era deles, dentro de uma cultura completamente diferente, a cultura que eles precisavam aprender de Deus, eles tinham língua até um pouco misturada, você está numa terra há tanto tempo você acaba aprendendo o idioma daquele povo, as mulheres acabam se casando com gente daquela terra, os homens acabaram também se casando com as mulheres daquela terra, quando o povo sai e você observa assim, olha Moisés nos tirou daqui, lá no Egito tinha as cebolas, lembram disso? Lá no Egito tinha os pepinos e o autor que é o próprio Moisés diz que quem reclamava assim muitas vezes eram os próprios egípcios que saíram no meio do povo. Mas o povo precisava ter terra, o povo precisava ter a sua cultura, a sua língua, a sua vestimenta, a sua comida, precisava da sua cultura. E um terceiro requisito, uma terceira característica para que um povo pudesse ser a povo, era a lei. Um povo precisa ter lei, um povo precisa ter legislação. Então você vê ali Gênesis, conta toda a história dos inícios, Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai e tal, termina lá no capítulo 50, 51 com José. Sempre quando eu leio a história de José eu sempre fico muito emocionado. E aí entra a história de Moisés. Moisés então é o libertador que Deus chama para conduzir o povo. Enquanto o povo está peregrinando rumo à terra prometida, Deus então está didaticamente como sempre o fez. Por exemplo, as dez pragas era uma forma didática de Deus ensinar quem ele era. Cada praga era uma ofensa a um ou dois ou até três deuses egípcios. Era Deus rindo da cara de faraó. Então de forma didática Deus estava ensinando para o seu povo e ensinando para aquele povo. Então de forma didática Deus vai sempre ensinando. Enquanto o povo está peregrinando, enquanto o povo está rumo à terra prometida, Deus está ensinando. Vocês precisam de terra e eu vou dar terra para vocês. Vocês precisam de cultura e a questão é religiosa, não no sentido hoje como nós temos de cumprir rituais, mas no sentido de adoração ao único Deus. Deus estava ensinando porque lá no Egito eram muitos deuses. Então Deus vai ensinar dentro da cultura a questão da adoração ao único Deus. Lembro que o primeiro mandamento é um único Deus. Você não se curvar a outros deuses. as quatro primeiras leis ali do dez mandamentos era se referir a Deus. Então o sentido é um sentido vertical. As seis últimas é o homem com o homem é relacional, então no sentido horizontal e ali forma-se a cruz. Olha, Deus é extraordinário. Deus é extraordinário. Nada é por acaso. nada é por acaso. E aí, quando nós olhamos para essa história, nós precisamos aplicá-la para os nossos dias e para o nosso contexto. O povo era peregrino, o povo era forasteiro, nós também somos. E mesmo depois de o povo ter saído, a Bíblia, ela trabalha tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a questão de nos informar que nós somos peregrinos, nós estamos numa terra que ainda não é a nossa terra. O Salmo 119, versículo 19, fala assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Quando a gente parte para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Primeiro livro de Pedro, ou a sua carta, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo fala assim, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Os antigos vão lembrar de um hino que ele canta exatamente essa melodia, dizendo que nós somos forasteiros. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador. Vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu, aquele que por nós morreu. Reconcilhai-vos já, é a ordem que lhe dá, reconcilhai-vos já com Deus. Quinta-feira eu tenho um plantão, não posso vir para o coral. Mas o hino diz que nós somos forasteiros, nós estamos numa terra estranha. Tem até uma história que diz que um casal de missionários, eles trabalharam por muitos anos, talvez 40, 50 anos, em uma terra longínqua, procurando ganhar muitas almas para Jesus, e eles foram muito bem sucedidos. E eles resolveram tirar pouquíssimo tempo de férias ao longo desses anos que eles passaram nesse campo missionário, ao quase nada. Depois de 40, quase 50 anos, eles já, bem experientes, voltam aposentados. E o esposo, então, ele pega o avião, desce na sua região, tem que pegar um trem até chegar à sua cidade, e lá ele imaginava assim, olha, minha igreja vai estar lá com uma banda, com banderolas e cartazes, o meu pastor vai estar lá nos recebendo, a minha agência missionária, e vai ser aquela festa, eu já estou imaginando. E quando ele aporta, então, quando ele chega na sua estação, ele observa que não tem ninguém para recebê-los. E eles entram em casa, a casa muito empoeirada, e ele fica, assim, decepcionado. Começa a fazer a faxina com a esposa e tal, aí, um ou dois dias, ele está muito para baixo, muito triste, e ele resolve, então, sair de casa e dar uma volta para arejamento. E ele foi, saiu, pensativo, falando com Deus, dessas questões, e aí ele volta para casa e a esposa está lá, quieta, como todo tempo ela ficou, e ela está fazendo a comida, então, ela percebe que ele chega, e ela pergunta, assim, o que está te afligindo? E ele falou, assim, nós voltamos para casa, depois de 40, quase 50 anos no campo missionário, trabalhando muito, dedicando a nossa vida, a nossa juventude, muitas vezes sem estar próximo de amigos, de familiares, e, ao retornar para casa, nós não tivemos nenhum tipo de reconhecimento. E a mulher muito sábia, ela virou para ele e disse assim, marido, nós ainda não voltamos para casa. Esse é o final da história. E ela diz exatamente isso para ele, porque a nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Nós estamos rumo à terra prometida. Nós estamos caminhando. E o objetivo da minha mensagem, ou o escopo da minha mensagem nesta noite, é falar sobre a santidade. O pastor Wagner trabalhou a ideia da peregrinação e do deserto, mas foi colocado para mim o tema de santidade como uma arma para a conquista. E logo vem a minha mente, porque está tudo dentro, por mais que a divisa principal seja ali, números capítulo 5, que daqui a pouco quero trabalhar com vocês, mas logo vem a minha mente, quando o pastor Dalbérico me falou que era a santidade, Josué capítulo 3, versículo 5, porque está ainda no período da conquista, eles ainda estão chegando na terra prometida, eles estão pertinho, mas ainda não chegaram. E Josué capítulo 3, versículo 5, é quando Deus fala assim, santifiquem-se, 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 pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. é o momento em que eles estão ali próximo a Jericó, uma cidade muito fortificada, mas Deus iria entregar aquela cidade na mão do povo de Deus, para dar então agora a terra que eles necessitavam. e quando você entra ali nos primeiros capítulos, você vê uma grande conquista, uma cidade muito grande, muito fortificada, um exército muito poderoso, e Deus dá a vitória, sete dias, e vão lá, e gritam, e tocam a trombeta, e nada, e vão embora e tal, e depois Deus faz uma grande obra ali. No entanto, dando continuidade à história, Josué, estrategista, fala assim, vai até Liai, que é a próxima cidade, e vamos ver o que acontece, vamos ver se aquela cidade vai oferecer a mesma posição, o mesmo poderio, e eles voltam assim, Ai é bem menor, é bem mais tranquilo, só que Acã, havia desobedecido a ordem de Deus, e pega lá uma túrica, e algumas moedas de prata, e enterra dentro da sua tenda, e pelo fato da desobediência, e pelo fato do pecado, e pelo fato de não observar uma vida de santidade, o povo que havia conquistado uma grande vitória em Jericó, agora perde, para Ai, de forma vergonhosa, que Deus depois revela, eu tenho até uma série de mensagens, e esse é um dos personagens, que nós estávamos conversando ali, até com o pastor Alipo também, que nós queremos transformar em livro, decisões erradas, tragédias anunciadas, e a decisão de Acã, foi uma decisão baseada na mentira, e no pecado, e na falta de santidade, que leva o povo a derrocada, mas, isso já está um pouco mais à frente, nós queremos voltar um pouco aqui na história, no capítulo 5 de Números, quando então Deus, quando você começa a ler, o livro de Números, recebe esse nome, por causa do censo, que toda hora Deus manda fazer, conta o povo, faz contagem do povo, você começa a ler o capítulo 1º, 2º, se não me falha a memória, o 3º, até o 4º, Deus fala assim, faz a contagem do povo, povo de 20 anos para cima, povo que está habilitado por exército, olha, os levitas não vão, não vão entrar em batalha, mas faz a contagem aí, dos coatitas, dos gersonitas, e tal, vê quantos que tem, e tal, e o povo está lá contando, e tal, é por isso que tem esse nome, esse nome de Números, mas o capítulo 5, Deus então começa a dar, algumas instruções, bem claras, para o povo, a respeito, de uma vida, limpa, de uma vida, pura, e de uma vida, santa, e ali, Deus faz algumas analogias, que para eles, isso era, de extrema importância, e tinha ainda, uma questão didática, uma questão de ensinamento, prático, fazia a comparação, entre lepra, e pecado, não que o leproso, estava em pecado, mas a gente vê, alguma coisa, a respeito disso, no novo testamento, e outras comparações, que a Bíblia faz, no velho, e com o novo testamento, dizendo que, quem agia assim, agora no novo testamento, estava em pecado, mas no velho testamento, estava impuro, cerimonialmente impuro, ou como o velho testamento, diz, imundo, no sentido, de não poder, dedicar, adoração, e culto, a Deus, preste atenção, que a Bíblia, nenhuma das suas partes, fala assim, Deus é bom, 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 em nenhuma das suas partes, a Bíblia fala assim, Deus é fiel, 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 em nenhuma das suas partes, tanto no velho, quanto no novo, a Bíblia não fala assim, Deus é justo, 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 mas a Bíblia, com muita autoridade, e com muita profundidade, Deus é santo, santo, esse é um caráter de Deus, é uma qualidade de Deus, é um atributo de Deus, que Ele exige do seu povo, e que nós a negligenciamos, de uma forma muito séria, e nós estamos peregrinando, e queremos também conquistar, queremos avançar, em nome de Jesus, as portas do inferno, não hão de prevalecer, quanto a igreja, a igreja está avançando, alguns interpretam, de forma equivocada, esse texto, quando, Jesus está conversando com Pedro, e assim, que diz o homem ser o filho do homem, diz o Cristo, filho de Deus vivo, ah, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, ou Bar Jonas, filho de, você não está revelando, nem carne, nem sangue, mas foi uma revelação, dó dos céus, eu, também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não hão de prevalecer, irmãos, são as portas do inferno, que não prevalecem, quanto a igreja, às vezes a gente acha, que o inferno está avançando, aí nós nos fechamos, aqui dentro, aí fala lá para os diáconos, os diáconos, colocam aí, umas cadeiras, umas mesas, nas portas, porque o diabo, está vindo com os, os demônios, querendo entrar na igreja, e nós vamos impedir o avanço, não irmãos, quem está aquado, não é a igreja, quem está aquado, é o diabo e o inferno, e a igreja, santificada, avança, e arromba as portas do inferno, e são muitas portas do inferno, que a igreja, uma igreja santificada, precisa arrombar, das drogas, da prostituição infantil, e muitas outras coisas, a igreja precisa estar lá, mas uma igreja santa, uma igreja, que vive, o caráter, de Deus, imita, Deus, Deus fala isso, lá no livro de Levítico, e Pedro vai repetir, sede santos, porque eu sou santo, é ser separado, é não conviver com o pecado, é não, não desejar que o pecado, seja um aliado, seja um amigo, seja um igual, de maneira nenhuma, então, quando nós começamos a ler o capítulo 5, de números, nós vemos aqui um contraponto, nós vemos assim, nos primeiros versículos, de 1 a 4, se você quiser dar uma, uma lidinha aí, ou abrir a sua bíblia, é a contaminação física, versus, pureza social, de 1 a 3, o Senhor disse a Moisés, números capítulo 5, ordene aos israelitas, que mandem para fora do acampamento, todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro, por tocar um cadáver, mande para fora do acampamento, todos os homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles, então, Deus está falando primeiro ali, a respeito da lepra, é o primeiro grupo, e Levítico, que trata muito a respeito das leis, entre os capítulos 13 e 14, dá toda a orientação acerca disso, o segundo grupo, é aqueles que estão com secreções, com fluxos, Levítico capítulo 15, trabalha a respeito disso, e aqueles que tiveram algum contato com o morto, Levítico 5 e o 21, também vai trabalhar a respeito disso daí, essas pessoas precisavam ficar fora do arraial, para não contaminar o povo, o povo precisava estar puro, cerimonialmente puro, para que pudesse, então, adorar e glorificar a Deus, na beleza da sua santidade, para que Deus falasse a Moisés, e passasse todas as instruções, todas as orientações, até mesmo nas conquistas, que à frente eles iriam obter, por entrar na terra, e a terra já ter povo lá, mas o povo precisava estar santo, adorando a Deus, na beleza da sua santidade, e nós não vemos assim uma distinção, olha, os homens assim, as mulheres assado, e a Bíblia fala, homens e mulheres estão nessa condição, o pecado, o pecado, ele nos atrapalha, a ter uma intimidade, a ter um relacionamento profundo, a viver, de forma plena, o Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, essa questão de Deus, estar no meio do povo, ali naquele momento, de peregrinação, peregrinação, era algo tão sério, que tem um detalhe, que Deus se preocupa com os detalhes, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 14, quando ele fala assim, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento, para protegê-los, e entregar-lhes os seus inimigos, o acampamento terá que ser santo, para que ele, Deus, não veja no meio de vocês, alguma coisa desagradável, e se afaste de vocês, esse texto aqui está falando, a respeito de quando o povo, tivesse que fazer as suas necessidades, tinha uma pazinha, que eles cavavam, e enterravam, para que Deus, ao passar, pelo acampamento, não pudesse observar, a imundície do povo, porque o caráter de Deus, é um caráter santo, olha, como é que Deus se preocupa, com os detalhes, e muitas vezes, nós, não nos preocupamos, com isso, quando nós, olhamos para esse texto, para as questões, não apenas, de uma, medida de higiene, mas uma questão didática, para que o povo, pudesse se preocupar, com uma vida de santidade, nós, nós precisamos, verificar, algumas coisas, hoje, todo pecado, deve ser retirado, do meio do povo de Deus, como Deus, se preocupou, em tirar, aqueles, que estavam, cerimonialmente, imundos, cerimonialmente, impuros, hoje, também, todo pecado, deve ser retirado, do meio do povo de Deus, essa análise, que nós fazemos, na ceia, salvo engano, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ou 26, alguma coisa assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, esse examinar-se, o autoexame, irmãos, isso deve ser diário, nós precisamos ver, olhar para o nosso coração, olhar para o nosso interior, e verificar, se há alguma coisa ruim, se há alguma coisa, que está em desacordo, está desalinhado, com a presença santa, e gloriosa, do nosso Deus, e retirado do nosso meio, não é nós, nos retirarmos hoje, mas é retirar o pecado, que nos atrapalha, de ter uma comunhão, profunda e sincero, com o nosso Deus, as nossas vidas, estão puras, realmente, nos preocupamos, com uma santidade, estar separado, irmãos, não existe fórmula mágica, para que, possamos, viver uma vida de santidade, nós temos que nos debruçar, nas sagradas escrituras, e lê-las, e estudá-las, todos os dias, a expressão, que o pastor Wagner, usou no domingo, é a expressão, que eu mais gosto, de usar, manual do fabricante, se você quer saber, o que o fabricante, quer de você, vá no manual dele, ele deixou o manual, leia, e alimentando, as coisas espirituais, Romanos capítulo 8, versículo 1, primeiro, Paulo fala, que não há nenhuma condenação, para aqueles, que estão em Cristo Jesus, mas ela arremata, para aqueles, que andam, segundo o Espírito, e não vivem, segundo, a carne, para nós, não vivermos, segundo a carne, porque, mesmo apóstolo, fala assim, olha, muitas vezes, eu quero fazer o bem, e não consigo, mas o mal, que não quero, esse está em mim, ele não estava se conformando, já que é assim mesmo, vamos lá, vamos dar vazão à carne, não é isso que está dizendo, ele está dizendo, que é uma luta intensa, e muitas vezes desigual, se nós não nos debruçarmos na palavra, se nós não tivermos uma vida de oração constante e diária, é algo muito sério, meus amados irmãos, pecados não confessados, a Bíblia se preocupa com isso, confessar os vossos pecados, as vossas culpas, e como eu disse, o pecado de Acã, foi um pecado que, afetou, todo o povo, porque eles perderam, e logo depois, quando a coisa foi resolvida internamente, o pecado dele, fez com que, toda a sua família, morresse, apedrejada, então, muitas vezes, as consequências, do pecado, que você comete, meu irmão, ela, com certeza, ela vai afligir, a casa, e a causa do Senhor, ela não aflige, só a sua vida, mas aflige, também, a vida da sua família, então, o primeiro ponto, aqui, é, contaminação física, e pureza social, Deus estava ensinando, olha, o povo, que precisa me adorar, ele precisa estar, limpo, era, era uma questão, de ensinamento, hoje, não é uma questão, que nós estamos leprosos, nós estamos com fluxos, ou tocamos em algum, algum morto, mas a questão, de, aquilo que nos contamina, nós precisamos tirar, do arraial, precisamos tirar, do nosso meio, e é a santidade, que vai fazer, com que, possamos ter, a conquista, o novo testamento, diz assim, e aí, o sentido é figurado, tá, e os irmãos, sabem disso, Mateus 18, 8 e 9, se a sua mão, ou o seu pé, o fizerem tropeçar, corte-os, e jogue-os fora, é melhor, entrar na vida, mutilado, ou aleijado, do que tendo, duas mãos, ou os dois pés, e ser lançado, no fogo, no fogo eterno, e se o teu olho, fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, é melhor, entrar na vida, com um só olho, do que tendo dois, e ser lançado, no fogo do inferno, então, aquilo que atrapalha, ter uma comunhão, uma vida, digna, uma vida sincera, um relacionamento profundo, aquilo que nos atrapalha, vamos tirar do meio do arraial, vamos viver um viver santo, para a glória de Deus, a segunda ideia aqui, que está entre os versos 5 e 10, de números capítulo 5, é pureza relacional, e contaminação interpessoal, isso aqui é muito interessante, porque, a igreja é muito afligida por isso, muito, e eu estou falando boas novas, estou falando a igreja de Jesus, em pleno século 21, quando então, números capítulo 5, eu separei aqui, só o 6 e o 7, Deus dá ainda a orientação, e fala assim, diga aos israelitas, quando um homem, uma mulher, prejudicar outra pessoa, e portanto, e portanto, ofender ao Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará um quinto, ou 20%, a esse valor, e entregará tudo isso, a quem ele prejudicou, ai, se a moda pega, pastor, alívio, ou seja, se você, comportou-se, de forma, em que você levantou um falso, uma maledicência, uma fofoca, do seu irmão, o texto está nos ensinando, que não basta apenas chegar assim, oh, meu irmão, eu fui eu, me perdoe, não, de forma didática, mas séria, Deus falou assim, além de você confessar, além de no sacerdote, além de oferecê-la, a oferta que tinha que fazer, você ainda pagava, 20%, para quem você prejudicou, meus queridos irmãos, criar uma reputação, uma boa reputação, leva-se muito tempo, anos a fio, mas para destruir uma reputação, basta uma palavra maldita, basta uma calúnia, um falso, porque a motivação é inveja, porque a motivação é ciúme, porque a motivação é você desejar, aquilo que não é seu, é do outro, está completamente errado, então aquilo que é maledicente, aquilo que é fofoca, aquilo que é historinha, aquilo que é conversinha, vamos evitar, em nome de Jesus, meus amados irmãos, eu li um outro livro, e eu até coloquei isso, uma postagem agora recente, eu estou tentando colocar, as minhas leituras em dia, eu estou com uma série de livros, para ler este ano, mas quando eu fiz uma leitura, na verdade eu estava fazendo até, algumas pesquisas, e eu vi um título, e aí comecei a procurar esse livro, é Por que Mentimos? e é um livro secular, ele não é um livro religioso, ou um livro cristão, é um livro secular, é uma pesquisa científica, de forma biológica e psicológica, os motivos que levam o homem à mentira, e eu não achei em lugar nenhum este livro, aí eu fui no Sebo, tem aquele site que é a estante virtual, que é a reunião de vários sebos, são livros usados, e eu achei esse livro, e comprei e estou lendo, e até recomendo a leitura desse livro, ele é muito interessante, ele fala sobre a cultura do engano, lembrei, Cláudia, é a cultura do engano, o ser humano, ele não engana o outro, ou tenta enganar o outro, somente com palavra, mas com comportamento, com gesto, é interessante, e às vezes, nós, ou muitos, agem assim, com uma falsidade, com uma mentira, irmãos, por favor, eu não estou querendo aqui trazer uma palavra, que o irmão vai sair daqui, ofendido, não, nós precisamos ter, uma pureza relacional, com o meu irmão, é meu irmão em Cristo, no novo testamento, são 25 passagens bíblicas, diretas, que falam sobre, mutualidade, e outras indiretas, o velho testamento, ele trata, ele trata o povo de Jael, dizendo assim, muitas passagens, como um único povo, Deus não nos enxerga, na individualidade, mas Deus nos enxerga, no conjunto, aqui é o povo de Deus, e quando um mente, isso não quer dizer, ah senhor, é ele, o povo todo, sofre, quando fala mal, de um irmão, levanta um falso, tem um problema interrelacional, uma injúria, uma calúnia, contra a liderança da igreja, contra o irmão mesmo, do dia a dia, Deus não se agrada, e aqui tem uma questão, também séria, imagine o povo, que está sendo separado, ali no livro de números, de 20 anos para cima, habilitado para o exército, e sabe que o seu companheiro, está falando mal dele, o exército, já entra na batalha, dividido, se ele der uma bobeira aqui, eu vou enfiar a lança nele, então Deus está querendo trazer, a unidade do povo, a unidade, estava se quebrantando ali, antes, da conquista, antes da batalha, então Deus está trazendo a instrução, olha se isso vier a acontecer, cobra, cobra até 20%, mexe no bolso, você tem isso transparente, diante de Deus, com os seus irmãos? Como que está, o seu relacionamento? Tem alguém na igreja, que diz, aquele irmão ali, eu não me dou com ele, nem cumprimento, não falo, se ele vai no banheiro, eu vou aqui para a torre, se ele vem para a torre, eu vou lá, eu vou lá para o estacionamento, como é que está isso? irmãos, o lugar que nós mais somos crentes, é dentro da igreja, aqui todo mundo é crente, todo mundo adora a Deus, todo mundo é santo e tal, mas Deus enxerga os nossos corações, não há nada oculto, Salmo 139, não há nada oculto, lá no nosso Deus, você tem lutado pela unidade da igreja, ou você tem procurado comprometer a unidade da igreja? Deus estava preocupado com a unidade do povo, em Números capítulo 5, quando ele fala das questões interpessoais, nós precisamos olhar isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, o novo testamento diz assim, livrem-se pois de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, e toda espécie de maledicência, isso precisa ser retirado do meio de nós, Deus é santo, e exige de nós santidade, o último aspecto aqui, ele vai trabalhar dos versos 11 ao verso 31, é a pureza no casal, pureza no casal, ou na família, versus contaminação matrimonial, então vou ler só o versículo 12, quando Deus fala assim, diga o seguinte aos israelitas, se a mulher de alguém se desviar, e lhe for infiel, aí ali o texto trata de uma série de regras, uma sequência, que nenhuma parte do Antigo Testamento diz, que isso em algum momento aconteceu, mas Deus está procurando trabalhar a questão da fidelidade, às vezes o irmão vai olhar assim, puxa, mas por que a mulher e não o homem, porque tem outras passagens em Levíticos, em Deuteronômio, que vai falar a respeito da responsabilidade do homem, salvo engano, Levítico 20, fala assim, se homem e mulher forem pegos em adultério, ambos serão apedrejados, João capítulo 8, vai atrapalhar isso, e aqueles fariseus estavam tentando fazer uma pegadinha, como sempre com Jesus, e levam só a mulher, estão descumprindo, o que estava registrado em Levítico capítulo 20, era homem e mulher, não era só a questão da mulher, a questão da mulher é esse texto, mas nós precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher, principalmente hoje, de forma muito clara, nós precisamos manter a fidelidade no lar, Deus está procurando trabalhar aqui da seguinte forma, olha, se a família for forte, o povo, a nação é forte, hoje, século 21, é, se a família é forte, a igreja de Jesus é forte, e vivemos situações, no nosso contexto Brasil, e os irmãos sabem muito bem, eu não estou defendendo nenhuma bandeira, e nem posição, direita e esquerda, centro, centro e direita, nada, absolutamente nada disso, mas os irmãos sabem muito bem, em que a família foi grandemente atacada, principalmente as nossas crianças, com a ideia de que nós precisamos eliminar a ideia de família tradicional, a ideia de família nuclear, homem, mulher, e os seus filhinhos, isso é algo que Deus procurou trabalhar de uma maneira muito séria, e nós precisamos nos manter fiéis ali no nosso relacionamento, no casamento, eu falei aqui domingo pela manhã, no Escolão, interessante que, foi me dado o tema sobre adultério, e eu dei uma recomendação, eu não sei se você estava aqui naquele dia, e assim, olha, adultério, ninguém chega assim, solteiros é fornicação, abrazamento, fica abrazado, o namoro é um namoro quente, e daqui a pouco vai para vias de fato, é pecado do mesmo jeito, e no caso do casamento, se for um relacionamento fora, em adultério, e ninguém chega assim, ah, hoje estou com a vontade de comer uma coxinha, estou com vontade de comer um brigadeiro, ninguém chega e fala assim, olha, hoje acordei com a vontade de cometer um adultério, não é assim, a coisa é planejada, a coisa é orquestrada, a coisa é bolada, mas porque se deu uma vazão, então, meu irmão, ou minha irmã, você quer casar, trabalhar em uma empresa, e todo mundo, vamos sair para almoçar e tal, minha irmã, nunca saia para almoçar com um homem, colega, do seu trabalho, só você e ele, não, não, não faça isso, meu irmão, nunca saia com, ah, olha, hoje nós batemos, vamos almoçar, vamos comemorar almoçamento, não, não vamos não, oh, 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 meu amigo, oh, está chovendo e tal, você mora no caminho, me dá uma carona aí, vou com você, não, no meu carro você não vai, só eu e você, não, meu irmão, não dê carona, nem para nenhuma irmã da igreja, sozinho, você e, e ele ou ela, a não ser que for com o esposo, com os filhos, com todo mundo, tudo bem, mas nós precisamos ser prudentes, o diabo é muito astuto, meu amado irmão, na igreja que eu pastoreava, antes de vir aqui para São Paulo, tinha uma senhora, e a Cláudia, era um culto de quarta-feira, a Cláudia não estava se sentindo muito bem naquele dia, ela não foi, e uma senhora me procurou, você é pastor, a irmã Cláudia, não está muito bem não, o senhor veio de carro, eu já sabia o que ela queria, quando ela perguntou, o senhor vinha de carro, eu falei assim, vim, o senhor pode ir na carona? eu falei assim, não, pastor, por que eu tenho idade para ser a sua mãe? eu falei assim, exatamente, eu sei disso, eu e a senhora sabemos disso, quem nos vê do lado de fora, não sabe, então, para lançar qualquer situação, na sua vida, meu irmão, então, Deus está preocupado com isso aqui, com a fidelidade do povo, com a fidelidade da família, e o novo testamento, ele diz assim, no capítulo 5, versículo 28, no livro de Mateus, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério, com ela, no seu coração, então, guarde os seus olhos, o livro de Jó, diz, que, o texto diz assim, mais ou menos assim, fiz um acordo com os meus olhos, não lembro o restante, mas, a ideia do texto, é só para olhar para a minha amada, faça um acordo com os seus olhos, faça um acordo com a sua mente, faça um acordo com o seu coração, seja prudente, não abre nenhuma brecha, porque o diabo, vem com tudo mesmo, para destruir, o seu lar, se você solteiro, está namorando, ou você é viúvo, ou está single, o namoro, é o namoro cristão, independente da sua idade, o namoro, é o namoro cristão, não tem prova de amor, prova de amor, é casa comigo, é a prova de amor, não tem essa história, irmãos, para perder a santidade, entrar no pecado, é muito fácil, Paulo fala assim, e ele parece que está assim, pegando a história de José, e resumindo, e ele fala assim, sabe a ideia de prostituição, sabe esse tema, foge da prostituição, José não ficou assim, para tirar a roupa aí, eu sou José, esses olhos aqui, nunca vão pecar, não ficou, não estou nem preocupado, José, fugiu, não brinque com prostituição, não brinque com essa área, porque meu irmão e minha irmã, vocês cairão, o nosso viver, precisa ser santo, aquilo, que não agrada a Deus, precisa ser retirado, do nosso arraial, nosso relacionamento, entre irmãos, precisa ser também, digno, de um Deus, todo poderoso, porque o exército, precisa estar unido, precisa estar em unidade, aqui nós não somos inimigos, nós somos irmãos, o nosso inimigo está lá fora, e no âmbito familiar, meus amados irmãos, nós precisamos estar ali, firme, eu estou 30 anos, casadinho com minha esposa, eu estou adiando, ter uma conversa séria com ela, e, que eu vou falar agora, Cláudia, eu já estou preocupado, com a minha, estou preocupado, com a minha partida, ou a sua partida, vai ser muito difícil, eu falei assim, Cláudia, estou ficando, eu não estou velho, eu tenho 52, estou ficando, mais experiente, mais, melancólico, ou mais assim, fico assim pensando, claro que eu vou para o céu, claro que eu vou para a glória celeste, é a Cláudia também, mas, essas questões, às vezes, eu fico pensando assim, fico querendo chorar, eu nem gosto de pensar nisso, então, meus amados irmãos, e igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos nos manter fiéis, puros, como o pastor Ebenezer, gostava de falar, o crente precisa ser, sem jaça, impoluto, sem jaça, sem mancha, impoluto, não poluído, não contaminado, e vivermos todos, para a honra e glória, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto